E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Robaider, galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom, rapaziada, no vídeo de hoje eu decidi fazer um vídeo bem diferente pra vocês Vai ser um vídeo jogando Counter-Strike Souser É um Counter-Strike, galera, que foi lançado após o CSGO 1.6, mais ou menos por essa volta Um jogo lançado em 2004, isso tá em torno de quase 19 anos aí atrás, tá? E eu nunca joguei esse jogo, eu tinha ali na Steam aqui que eu comprei um pack do CSGO, né? E nunca joguei, então decidi trazer aqui um vídeo pra vocês jogando, mostrando pra vocês mais sobre o game É um jogo que é leve, tá? Mais leve com certeza que o Counter-Strike oficial E acredito que dá pra você jogar online normal, entendeu? É um jogo que não é tão caro, é mais barato, assim Então pro cara que tiver um PC muito ruim, às vezes compensa ele pegar e tá utilizando esse Counter-Strike Souser aqui, tá bom? O sorteio atual será de uma faca épica de mais de R$ 1.500 para quem vir no K-Drop E utilizar o cupom DNXCSGO, tudo maiúsculo lá Usando o cupom você ganha 5% de bônus, mais vários outros benefícios, como fábrica e entre outros Mas atenção, por ter poucas pessoas participando, caso tenha pouco, será sorteada uma faca Ursus Coats Que não é muito ruim também A cada depósito é uma entrada, então preenche o formulário e não perde tempo Vamos lá rapaziada, tem algumas coisas que eu quero ver, que eu acabei de abrir o menu Eu só configurei a parte do vídeo pra mim que tá gravando, tá? Mas basicamente é o seguinte, pelo que eu entendi tem teste de estresse de vídeo Pra você fazer um teste de FPS, se eu não me engano, né? Aqui também dá pra você criar um servidor, buscar servidor E tem uma coisa que eu achei interessante na parte da conquista Eu nem olhei de eridão, se eu tô olhando agora com vocês, tá? Em questão de conquistas, mano Pode ver aqui, conquista de bomba Você pode colocar aqui, ó, exibir na tela pra exibir quando você conquistar as conquistas Eu achei muito legal que cada jogo separa das conquistas do outro, né? Porque tem o Constrake Globo Ofensivo, o normal E ele também tem suas conquistas E quando eu comecei, basicamente eu fui zerando o jogo nas conquistas, entendeu? E aqui também tem essa mesma coisa Aí aqui tá, somente vença uma rodada por ter armado a bomba Você tem que armar 13 bombas, você ganha conquista Aqui, conquista de resgate Vou ver como é que funciona isso aqui Resgate, todos os reféns da rodada E por aqui vai tendo as conquistas No CSGO Oficial, a gente teve mais atualizações Mas por isso aqui, infelizmente, isso não teve muita coisa não, tá? Mas basicamente tá aqui, galera Vamos lá, vamos testar, buscar servidores Aqui tem servidores na internet Eu nunca joguei Dust 2 Eu vou buscar Dust 2 Tem dois jogadores aqui, mano Eu vou tentar entrar nesse daqui, ó Latência tá baixa, tá? Então vamos tentar entrar aqui Eu não sei como é que funciona esse jogo Vou fazer o primeiro teste com vocês, tá? Já joguei Eu acho que eu abri ele uma vez só Pra ver como é que funcionava Mas não joguei não, tá, galera? Agora essa aqui eu vou jogar mesmo Pra mim ver realmente se o jogo é bom La banduria La mejor comunidad argentina Bien-vindo Desfrutar de nuestro servidor Ok Vamos para CT Posso escolher os agentes, né? Polícia e agentes Que mais top O jogo é bem leve, mano Aparentemente, velho Não, eu entrei de CT, mano Vou entrar de TR, velho Poças terroristas O jogo é bom, né, rapazão? Ó, mano Se a gente não falar ação, velho Rifle Ah, pra trocar Pra trocar pra faca tem que clicar, velho Vamos lá Vamos tentar Agora sim, mano Agora vai tentar algumas coisas Tem AUG Tem a carabina aqui, equipamento Não dá pra comprar que eu ver lá Pra trocar de arma tem que clicar, mano Isso que é engraçado, velho Vamos lá Jogo muito leve, mano Muito gostosinho de jogar, velho Opa, 31 de HP Boa, peguei um Aqui tem dois Ai Caraca, gostei, viu, rapaziada Nossa, que joguinho, mano Da hora, velho Caraca, mano Vou ficar viciado agora Que isso, pai Gostei, mano Dominei esse fundo aqui Eu nem olhei sensibilidade Nem nada, não Mas é gostosinho, velho Eu tenho que aprender Muita coisa, mano Vamos plantar Eu acho que foi lá, né, mano Também Nossa, cara Que delícia que é Jogar esse jogo, velho O jogo é muito bom, rapaziada Só que Vamos prestar atenção aqui Melhor aqui Cara, esse jogo aqui É simplesmente Muito bom, mano Pode parecer que não Mas ele é muito bom, velho Nossa Vou até puxar uma WP aqui agora Toma Boa, matei, mano Será que dá pra desarmar, mano? Ai Acho que não deu Ah, mas tá bom Valeu, velho Joguei bem Joguei bem Não, vou jogar Mano, eu tô gostando De jogar de deagle, velho Tô gostando De jogar de deagle Eu tenho que começar a aprender Que nem jogar Que nem os caras, mano Os CSP6 Os caras só jogavam Nas binds, mano Eu tenho que jogar No carro aqui agora O cara aqui Boa Peguei os caras de costa, mano Aí eu fiz a boa Já Tive que ir em granada Laranda Um ecozinho que valeu Opa Olha, ele tá aqui na banana Aqui Ó, tô tirando meu amigo, velho WTF, mano Ai, né Perdemos ainda, velho Opa